O FEMININO O FEMININO É uma das 5 músicas Que serão lançadas sexta-feira Pelo coletivo Rock Maracatu Músicas autorais E a gente vai descobrir tudo agora aqui no estúdio Conta e tudo, não esconda nada Conta sim, conta sim Fala pra gente Como é que se deu essa questão De trazer músicas autorais Do coletivo Explica esse processo Ah, eu acho que a gente Enquanto artista a gente busca Sempre colocar a nossa identidade E a nossa mensagem dentro dos nossos trabalhos Então naturalmente Fazer as composições do Rock Maracatu Foi uma coisa que aconteceu E então Desde Desde mais ou menos 2016, 2017 Que eu venho compondo Algumas músicas pra o projeto Pro Rock Maracatu E Só que assim Boa parte dessas músicas inclusive O público já conhece, Mara Sim Só que a gente não tinha lançado ainda De forma oficial Nas plataformas digitais Pra que as pessoas conhecessem Mais ainda Que a gente conseguisse alcançar o mundo Porque a música Quando a gente lança na internet Ganha lugares que a gente não conhece Verdade Que a gente não faz ideia Então O que tá acontecendo agora é isso Que a gente tá colocando Pra o mundo Em todas as plataformas Pra que a gente possa alcançar O maior número de pessoas Que elas conheçam O trabalho do Rock Maracatu E como é que foi esse processo Da composição Assim Letra é sua Tem outras pessoas também envolvidas E é claro Sobre a questão dos arranjos Né também É Eu tenho uma parceira Nas minhas músicas Inclusive eu tenho um disco Em que seis músicas Eu fiz com ela Com a Thalita Quirino Você é? Então Três dessas músicas Do Rock Maracatu São minha e dela E boa parte dessas letras Vieram da cabeça da Tata Quando eu passava a ideia pra ela E ela conseguia colocar Essas letras No papel Composição tem muito disso Tem disso De você desabafar E a pessoa chega ali E começa a colocar aquilo No papel É Ela achou a referência Daquilo que a gente queria Ela conhece o projeto Desde o início também Desde que a gente começou Então ela já sabe Qual é o universo Desse trabalho Então Muitas vezes que eu chegava Com um tema Alguma coisa pra ela Ela dizia Fiz isso aqui E eu chegava junto Tanto com algumas Algumas estrofes Ou alterando um detalhe Ou outro Mas a Thalita é muito primorosa No que escreve E eu fazendo a harmonia A melodia das músicas Ou dando um toque diferente E tem música também Que é só minha Pontal Jaraguá É só minha Uma dessas músicas Dessas cinco músicas É do Dinho Zampia Nosso produtor Produtor que fez a produção Dessas cinco músicas E é instrumental É uma música Que não tem letra Mas que tem vários vocalizes Vários vocais E uma sonoridade Muito peculiar Do rock maracatu Essa música instrumental Então É como você falou É um processo interessante De parceria Que a gente consegue Fazer Pelo menos eu Gosto de trabalhar Dessa forma Com parceria Mas tem algumas Que eu realmente faço só Mas não tem jeito Quando você põe As músicas no estúdio Ela tem o sotaque Ela tem a identidade De várias pessoas Que estão participando Sim Nunca é só o artista Nunca é Só o artista não Todos somos artistas Nunca é Só o cantor Ou o compositor Ou o letrista Ou da melodia E a harmonia É um coletivo Que faz a coisa acontecer Seja no rock maracatu Ou seja nos discos Que a gente lança Como cantor Solo Etc Que coisa legal Podemos então Conferir mais um frestinho? Podemos Vou fazer então Do Pontal ao Jaraguá Que é uma música Em homenagem Ao nosso carnaval A volta das nossas atividades No carnaval E também A nossa cidade de Maceió Nossa Nossa cidade de Alagoas Que coisa linda Marcado na pele O grito de amor O som que a ninguém fere É o toque do tambor Tá dentro do peito O ponto de devoção É febre serena Além da razão Se ainda parece futuro Mergulhar no carnaval Bota uma pra salgar Preparo o batu que eu vou chegar Pode bater Pode ecoar O som vai virar trovão Acorde a vinda e a praça Que eu não demoro não Ai até o amanhecer Maria O Pontal ao Jaraguá Vem me anoitecer Maria O ligo das águas Aê Canta comigo Vai Aô Aê Aô Vai Mara Aê Aô Aê 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 Aô Ai que linda Já coloco ela pra cantar Essa é a música que vai sair da sexta Essa sai na sexta-feira E teve uma parceria com a Drica Exato É um feat Com a Drica Dantas Uma cantora maravilhosa E Que a gente Chamei ela justamente Porque eu falei Não Essa música tem a cara da Drica E a gente vai lançar Essa música no dia 8 Agora de Dezembro E as outras Sexta-feira Exato Dia 15 né E as outras todas No dia 15 Que coisa boa O que é que o público pode esperar Então aí Para Essa reta final do ano E também Para o ano que está chegando Porque vai ter Rock Maracatu na Avenida Vai ter A gente vai ferver a Avenida Esse ano Vai ferver Mas acho que já está quente Porque está um negócio Impressionante Já fica Já está quente Vai ser ainda mais Um pouquinho menos quente Porque a gente sai Eu já vou fazer a divulgação Porque a gente está falando Do final do ano Mas já está com a cabeça Já em fevereiro Então assim É no dia 4 de fevereiro Que o nosso bloco sai Comecinho do mês A gente já se organiza Eu acho que Não sei se está todo mundo ligado Mas o carnaval É no início de fevereiro É assim Começou fevereiro Já é carnaval Então Só que o nosso bloco Sai por volta das 2 da tarde Então A gente já está Já consegue dar uma Já é mais amena Um pouquinho mais amena A gente termina o bloco Tipo Com o sol caindo Com aquela belezura Que a gente tem No pôr do sol Na praia Ali da Ponta Verde Ali no Marco dos Corais É onde a gente termina O nosso bloco Então A gente já está Finalizando o ano Assim com o Chave de Ouro Lançando as nossas músicas Lançando as músicas Do Ok Maracatu E com a cabeça Já No No carnaval No pré carnaval Dia 4 de fevereiro A gente vai ter ensaios abertos Eu espero de repente Quem sabe Voltar aqui Pra falar sobre eles Você já está convocadíssima Mas olha Eu quero muito É deixar Aí pra vocês Agora sexta-feira Dia 8 E depois Na próxima sexta Tá No dia 15 Vocês já Fiquem ligadinhos Em todas as plataformas digitais Para aprender As novas músicas Pra que nos ensaios Abertos E também é claro Lá no dia 4 de fevereiro A gente possa estar fazendo Essa festa E todo mundo com a letra Na ponta da língua Cantando bem muito A plenos pulmões Pra deixar Sabe Aquelas imagens Bem lindas A gente estava assistindo Aí um dos desfiles Que já aconteceu Do bloco Mas a gente quer Que o negócio seja Ainda mais bonitão Não é não Fê? A gente quer Eu estou vendo Essas imagens aqui Já me dá um negócio Porque É muito gostoso Fazer esse trabalho É muito gostoso A gente conseguir Levar Um pedaço Da cultura popular Que é muito rica No nosso estado E levar um pouco Do que é o maracatu De Alagoas Na verdade Nosso grupo Ele é composto De diversos Percussionistas E diversos batuqueiros De vários grupos De maracatu Baquelagoano Afrocaeté Ganga Zumba Tem o Brincantantes Também Então Uma das nossas funções E das nossas vontades É dizer Gente A gente tem diversos grupos De maracatu Aqui Vamos lá Vamos buscar Vamos buscar tocar Vamos buscar fazer parte disso Entendeu E você já cantou O A.E.A.O Aqui junto Já está aprendendo Então a partir Dessa semana Vocês já conseguem Cantar as músicas Junto com a gente Que coisa linda demais Olha Eu admiro muito A Fê Como pessoa Como artista E ainda mais Por ser uma defensora Tão grande Da nossa cultura Você merece Um mundo E muito mais Viu Merecemos Merecemos Eu acho que a cultura Alagoana Música Alagoana Tudo aquilo que a gente Produz aqui Merece ser degustado Primeiro pelo povo alagoano E Para o mundo Verdade Obrigada pela sua participação Meu amor Mais uma vez Obrigada a você Mara Vamos deixar então As suas redes sociais E a do Rock Vamos lá A minha rede social É Afernandaguima Tá Arroba Afernandaguima E a rede social Do Rock Maracatu Sigam lá Gente É Arroba R.C. Rock Maracatu R.C. Rock Maracatu R.C. Rock Maracatu Muito bem Então A Fê Guima Ou R.C. Rock Maracatu Segue A Fernanda Guima A Fernanda Guima Eu acho que Nem sei se falei certo A Fernanda Guima A Fernanda Guima E R.C. Rock Maracatu Lá no Instagram São os perfis que você deve seguir Para ficar ligadinho de hoje Sempre aí Nas novidades que estão por vir E ficar acompanhando sempre a agenda Obrigada mais uma vez Pela sua participação Obrigada a você Mara Obrigada a TV Mar Obrigadão viu Vamos fechar com música Vamos Vamos lá então Meu Maracatu é arma Ah eu adoro A gente volta a se encontrar amanhã A partir das nove Aqui na telinha da TV Mar O que segura O que segura O teu batuque Tua voz O que te faz O que te faz E na maré O que sustenta a tua fé Quando se cai Não lhe estende a mão O que faz se reerguer Como o que sobe a ladeira Que só lhe ensinaram a descer O que te faz crer no amor Se a intolerância é desmedida É calada a bala perdida Soa mais alto que o meu tambor Irmão O batuque Tua voz Tem razão de ser Irmão O suor Dessa luta Deus há de vencer Seja forte Como o meu mongue Nasceu na luta Nela de viver Os tambores Vão nos defender Dessa guerra Fores irão nascer Meu Maracatu é arma Meu Maracatu é arma Meu Maracatu é arma Meu Maracatu é arma Meu Maracatu é arma